Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? A Uniswap em 11 dólares e 46 centavos, o beckzinho, ela vai bater os 100 dólares, tá pessoal? Escreve o que o Rao Maro tá falando, essa é uma das criptomoedas que vai fazer você ganhar muito dinheiro no futuro. Eu ficaria de olho nessa top criptomoeda, que é uma criptomoeda que pode fazer muito mais do que 10x. Pra quem comprou ela 4, 5 dólares aí, pra levar pra Outseason, a máxima histórica dela foi 44 dólares e 92 centavos. Ela tem um supply de 1 bilhão de tokens, tem 753 milhões circulando no mercado, 8.6 bilhão de dólares de valor de mercado, 153 milhões de volume em 24 horas. Subiu 168% nos últimos 200 dias, essa é a swap que vai passar a pancake, tá? Então eu acredito que essa swap aqui vai passar a pancake em muito e a pancake swap tá com problemas lá, não consegue subir de jeito nenhum, perdeu muito valor. Então a Uniswap veio pra tomar o lugar dela, já tomou, já é muito mais valiosa do que ela. Acredito que a longo prazo ela chegue a 100 dólares. Então fica de olho que essa Outseason tá só começando. Olha o tamanho desse gráfico aqui. Veja o start da última vez, ela startou dos 2 dólares pros 40, agora ela tá startando dos 4 dólares. Acredito que vai pros 100 dólares. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal, torna-se membro do canal, é simbólico. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, trago vídeos todos os dias de diversas criptomoedas aqui pra vocês. Hoje eu tô trazendo das top criptomoedas do mercado, tá? A gente tem aí um padrão de alta muito, mas muito bem desenhado. Ela chegou a bater aqui máxima de 17 dólares, agora tá em 11 dólares, fazendo pullback. Você tem a banda de bollinger, perdemos a média móvel de 8, provavelmente ainda terá um teste dos 9 dólares. Vai ser a última vez que essa criptomoedas pode ter batido aqui, porque isso pode se transformar em um mega pivô. A gente teve uma onda 1 aqui de baixo, uma pequena onda 2, uma onda 3, teremos uma onda 4 e aí vamos para uma mega onda 5, tá? Eu espero que depois dessa alta, quando ela tocar a média móvel de 20, ela venha buscar aqui a bagatela de 25 dólares. Tá uma alta aí de mais de 100% pra quem quer arriscar na Uniswap. Eu acredito que esse token tem muito a dar, tá só começando, escapou da consolidação agora, tá? Pra mim isso é um escape desse processo aqui de consolidação. Ela sai, deixa eu tirar essa banda de bollinger pra poluir menos o gráfico. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o ciclo de consolidação que ela entrou aqui dentro de um canal, depois eu tiro o canal também, ó. Se eu usasse essa região aqui, ela teria que escapar daqui, tá pessoal? Então a partir daqui é a consolidação dela, tá? Mas eu quero usar a consolidação menor, tá? Que é essa consolidação de baixo, onde a gente teve o início de reversão bem aqui, tá? Então aqui pra mim seria o topo da consolidação, não esse topo de 12 dólares. E sim o topo, o topo aqui da região dos 8 dólares aqui, 9 dólares. Então a gente vai ter aí um possível reteste dessa região que eu tô falando com vocês, que é esses 9 dólares perto da média móvel de 20 períodos. E depois eu acredito em modo alta infinita, até porque o halving tá há 16 dias, o mercado já tá meio que feliz, já tá meio que em tendência de alta. No gráfico diário você tem o quê? A Uniswap, dando seguimento a esse pullbackzinho aqui, mas já tentando segurar seu preço, tá? Tá em alta aí, provavelmente ela vai vir testar esses 9 dólares, como eu falei com vocês, que é a média de 20 do gráfico semanal e a média de 100 do gráfico diário. Depois eu acredito em alta, até porque ela deixou um padrão de ombro, cabeça a ombro, muito bem visível aqui no gráfico, tá? Então a gente tem que respeitar os padrões técnicos, normalmente eles funcionam bastante. Então ela deixou aqui topo, fundo, topo, fundo. Muito bem desenhado, tá deixando topo, deixou fundo. Passando, possivelmente isso aqui é um reteste do corte do pescoço e vem aqui. Só que eu não acredito que ela vai perder essa média de 100. E aqui deve ser o final dessa proporção de queda, pra depois estartar uma grande alta. De olho na Uniswap, porque essa criptomoeda promete muito. Indicadores ainda tão fazendo divergência. Divergência, MACD ainda tá querendo cruzar pra cima, Vortex virado pra baixo, Tocasco RSI subindo. Divergência total nos indicadores, médias móveis, 3 médias móveis longas subindo, 2 médias móveis curtas caindo. Tendência aí é que ela vá buscar os 100 dólares a longo prazo. Eu sou o Ramara Criptomoeda, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.